Não quis saber de brincadeira, jogou pela linha de fundo em escanteio. O próprio Wellington tá posicionado, jogada com o Anderson Lima. Cruzamento no Anderson Sobral, escorou de cabeça, olha o desvio! Tá na rede! Gol do Goianesia! Renato, camisa número 8, escorando a jogada de escanteio. A cobrança ensaiada do Wellington com o Anderson Lima. O Anderson Sobral, escorou de cabeça e o Renato mandou pra dentro. É gol do Azulão, é gol do Goianesia, gol de Renato. Ainda mais pro time Mato Grossense. Faltou inteligência aí, Michel. Fica com a posse de bola do Odair. Movimentação com o Juan. Faz o toque à frente, vai chegando, é o Tinho. Bola pro Michel, cruzamento! Tá na rede! Gol do União! Lucão, camisa número 22, escorando o cruzamento do Michel pela direita. Agora sim, Michel! O cruzamento feito pra pequena área. O Lucão foi conferir. O Sobral fazendo o corte. Briga ainda no meio campo, Dudu. Sobra do Renato. Faz o toque no Marcos Paulo, fez o giro. Perde a bola na sequência pro Vinícius. Os dois ficaram caídos e o Anderson Lima vai pro cruzamento! Do Tão na rede! Gol do Goianésia! O Wellington, camisa número 7. Na jogada com o Anderson Lima pela direita. O cruzamento fechadinho. A bola pertinho da trave. O Wellington foi conferir. E mandar pro fundo da rede. O Wellington, dois minutos no segundo tempo. Compringuei aí. Recuperação do Vinícius. E como diz aqui o José, o grupo A5 bem equilibrado até agora. Nesta série D do Brasileirão. E vem Goianésia com Flávio. Fez o toque pro Matheus Martins. O chute! Tá na rede! Gol do Goianésia! Na jogada da rapaziada que saiu do banco. O Flávio na roubada de bola. Foi atento. Tocou na medida pro Matheus Martins. Na cara do Neneca não tremeu. Mandou lá dentro. O ataque não tinha ninguém. É lateral pro União. Peixinho. Devolução com Roberto. Chega Luiz Antônio. Entrada da grande área. Arrisco. Chute. Golaço! Tá na rede! Gol do União! E um golaço de Luiz Antônio. Pecanhoto na bola da entrada da grande área. Sem chances de defesa pro Arthur. Bola no fundo da rede. É gol do time Donópolis. É jogo quente. É jogo grande. Aqui no estádio Valdeir José de Oliveira. Enquanto o União vai fazer mais uma mudança. Rara! Vai entrar o camisa 19. Garib. E aí daqui a pouco a gente vê quem sai, Alex. Garib vem pro jogo daqui a pouco. Lançamento do Roberto pra grande área. Zé Vitor de cabeça. A bola tá viva. Versa vai pro chute. Olha a batida! Gol do União! Eltinho, camisa número 17. Após a cobrança de escanteio, a bola ficou viva na grande área. O Eltinho pegou a sobra e mandou pro fundo da rede. Não deu pro... E aí